E se forró.com ao vivo, relembrando o sucesso Simbora, Badozinho Quero você por inteiro, só por mim Vem amor, vem ligeiro, me seduzir Não dá pra dividir com ninguém, é só meu, seu amor Vai ser barcação cerrada, aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro, eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minhas pernas Ser teu violão, tu dedilhando, me deixa louca Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minhas pernas Ser teu violão, tu dedilhando, me deixa louca Você tem direito sobre mim, pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos, pra mim fazer mulher Jamais vou avançar dessa paixão Você é o meu primeiro e verdadeiro amor Eu ando com seus pés, me entrei a mão Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minhas pernas Ser teu violão, tu dedilhando, me deixa louca Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minhas pernas Ser teu violão, tu dedilhando, me deixa louca Marra.com, meu filho, acessa e dança Música Eu vou pegar ele Por enquanto Com trace O meu filho Aí acessa Música 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 Obrigado.